No palco de um pequeno bar, eu nunca imaginei Que fosse encontrar você Assim, fora do sonho que eu sonhei Te encontrei e só eu sei O tempo que eu te esperei A luz das minhas canções Me ouvindo tocar E cada verso que eu cantar É pra eu A luz das minhas canções Veio me iluminar Meu amor Estou aqui Estou aqui Vem ouvir os versos que escrevi Eu sempre acreditei Que fosse encontrar você Assim como no sonho que eu sonhei Te encontrei e agora eu sei Você é mais do que esperei A luz das minhas canções Me ouvindo tocar E cada verso que eu cantar É pra ela É pra ela A luz das minhas canções Venha 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 A luz das minhas canções Eu sempre estive aqui Me ouvindo tocar E cada verso que eu cantar É pra ela Passar da minha atenção, eu vim me iluminar Eu vim me iluminar, eu vim me iluminar Eu vim me iluminar, eu vim me iluminar Meu amor, meu amor, estou aqui Estou aqui A musa das minhas canções, minhas canções Vem me iluminar, eu vim me iluminar A musa das minhas canções Vitória das minhas canções, minhas canções Que eu sonhei, te encontrei e agora eu sei A música das minhas canções A música das minhas canções Que eu sonhei, te encontrei e agora eu sei Minhas canções